Galera do céu, estou aqui revirando esse ferrovéio meu aqui, ó Essa bagunça que está aqui Pensa cara, que eu estou caçando uma polia do caminhão E eu tenho ela E já revirei tudo aqui, ó Isso aqui, eu já catei isso aqui tudo cedo aqui, já revirei Isso aqui de perna para o ar Fui na cidade vizinha Tentar comprar, não achei Falei, mas não pode bicho Não pode, eu tenho essa danada dessa polia Olha onde que ela estava aqui de baixo, aqui ó Ó, ó como é que ela é, ó Então o que acontece, está vendo aí, ó Eu até comentei com o meu amigo aí, acho que o mestre do metal Que eu falei que eu tenho ela Então, ó, eu tenho mesmo Quando eu sei que eu tenho alguma coisa, eu sei que eu tenho Eu não jogo fora, é difícil eu Jogar alguma coisa que eu tenho certeza que eu vou ocupar futuramente É difícil mesmo Mas enfim, está aqui, ó A danada da polia Agora eu vou limpar ela aqui Vou lá na escovinha de ar do esmeril Vou limpar ela E como eu entrei por baixo Para ver como é que ela era o jeito dela Para me ver se eu achava para comprar, ó Que eu já estava desistindo de procurar isso aqui Falei, não, vou procurar só mais uma vez nesse canto E esses dias agora eu tinha passado aqui Eu passava por riba dessa danada, dessa polia E nem se toquei Aí acabei que ir ajeitando aqui, ó Falei, não, mas agora Agora está certo Então, então dá para nós fazer isso aqui, ó Então vamos fazer diferenciado Vamos fazer diferente Vamos arrumar ela E uma coisa que eu vi no caminhão Hoje também Eu vou mostrar para vocês lá O que eu vi Que nem eu falo para vocês Eu estou sempre cuidando do carro dos outros Eu também entro no meu e também cuido Então está aqui, ó Vamos lá no motor do caminhão Deixa eu parar aqui para nós ir lá Hoje eu ia serrar a madeira aqui Acabou que nem dando Olha aí, galera Só que tem três parafusos aqui, ó Três, ou é dois Não, dois, ó Tem dois parafusos aqui, ó Que eu vou ter que arrancar isso Pensa num trabalho que vai dar Agora lá para cima, ó Ó a correia está belezinha aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo passar aqui o ferrinho da direção aqui Vamos ver Vamos ver se vai dar legal Então Ó as polias da correia Está vendo? Estava funcionando só uma A polia da correia Da hélice lá em cima Já está no jeito Da direção hidráulica Também está no jeito Aí aqui, ó Olha o que eu achei aqui hoje, ó Ó Isso daqui Isso daqui é uma coisa que vocês Pelo amor de Deus, galerinha Vocês tem carro Vocês tem caminhão Vocês tem caminhoneta O trem que vocês estiverem aí Vocês dão um jeito de De estar corrigindo isso aqui, ó Porque, ó Ó, esse aqui não tem forgo, ó Ele tem férias, ó Está certo Ele não ia cair fácil Por conta que ele está para baixo Se ele está ao contrário Poderia ser que ele cairia Beleza, ó Então o que acontece? Como essa haste aqui Ela é brindada Ela é brindada Que ela não é de rosca Aí como eu tinha desmanchado Um ônibus uma vez Para poder usar E arrancar essa direção do ônibus E coloquei aqui Fiz essa adaptação nele aqui Eu tirei essa barra inteira, ó Aí o camarada que fez Ó, o camarada sordou aqui, ó Ó Acho que ele ficou com medo De andar no ônibus desse jeito Ele meteu sorda, ó Então o que acontece? Tá, tudo bem Se tivesse com defeito, beleza Mas não tem problema Essa parte aqui Talvez eu troco ela Aí como esse daqui Esse daqui tá bom, ó Esse pivor aqui Eu testei ele aqui Ele tá bom Ele tá belezinha, justo Não tem necessidade De eu trocar ele agora Agora esse daqui, ó O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que arrancar Essa barra de direção inteira Para poder fazer essa medida aqui, ó E cortar esse pedaço aqui, ó Aí eu corto nessa própria sorda Que eu fiz essa sorda aqui há um tempo, ó Essa daqui foi eu mesmo que fiz Bem sordado Ela tem um cano aqui por de dentro Porque esse cano aqui Ele é ocado Mas ele é muito resistente Mas aí eu arranco essa parte aqui Coloco de volta o caninho aqui Vou no torno Tornio ele uma parte mais grossa Porque a direção Aqui tem que ser serviço bem feito Não pode ser gambiarra Então Olha lá como é que tá de novo, ó Deixa eu ver se com a outra mão Eu consigo mostrar melhor Ó Tá escutando o tanto que bate, ó Ó A forga aqui tem uns Quatro milímetros mais ou menos Mas enfim Não caiu Ela não caiu Porque ela força Para baixo Mas vai que você passa Num buraco Ela voa fora Então Eu não vou deixar Não vou que nem dizer A história do outro Não vamos deixar dar Chance para o azar, não Vamos trocar em Antes de acontecer um acidente Isso aqui é a direção Eu perdei isso daqui, ó Aí eu já corri Já corri Já oiei Essa outra parte aqui, ó Esse pivô Eu já corri Já oiei Ele tá beleza Aquele do lado de lá Também tá beleza Então Aqui tá Tá precisando agora Só desmontar essa parte aqui Então agora eu vou ficar por aqui, ó Depois eu faço essa parte aqui E deixa eu mostrar para vocês Verem um machado hoje Olha aí Esse aqui tá bom, galera Ó, tá justinho, ó É usado Que é o pivô que nós vai trocar Tá bom, ó Tá justinho, ó Sem problema nenhum, ó Eu testei Ele não tem forga de assim Mas aí eu vou tirar Essa borrachinha aqui, ó Vou tirar ela Que ela é simplesinha de tirar E vou engraxar ele E olha aqui o achado, ó Depois eu vou fazer um vídeo Dessa bomba aqui, ó O cara garantiu Que ela tava boa Só que eu não posso Não posso garantir Que tá boa Então Eu rodei ela aqui, ó Lá eu rodei ela aqui Ela tá dando Ela tá dando Puxando Não sei se é nesse Se é nesse Um ela puxa E o outro ela manda E tá belezinha, ó Então, galerinha Agora Eu vou ficar por aqui E ele tem umas três ou quatro Dessa daqui lá Falou, ó, Fabinho Se não der certo Essa daí tiver com defeito Pode vir aqui Que nós troca Eu te dou outra boa Então Acabou que ia ajeitando O cara fez uma outra Sorda aqui também, ó Fez uma adaptação E nós vai fazer uma adaptação De novo Então Agora eu tô indo Tô indo nessa E um forte abraço aí Porque hoje o dia inteiro Vai ficar naquela polia Vai ficar naquela polia Da direção Pra me arrancar Que esse parafuso lá Fazer essa parte A polia Por enquanto É de menos Se o motor do caminhão Ferver E acontecer de ferver A gente não quer que ferve Mas eu prefiro Que o motor ferva Do que aconteça Um acidente no meio De estrada Então Segurança em primeiro lugar Se o motor ferveu Não tiver condição Encosta lá Hora que tiver dinheiro Arruma de novo E beleza Mas parte de suspensão Pivô Direção Essas coisas Tem que estar O tempo todo cuidando Galerinha Não descuida De nada E do motor também Do motor Tenta cuidar Então Como a gente está Fazendo as viagens De grama aí Então já vou aproveitar Já vou arrumar Isso aqui tudo Largar isso aqui Jatinino Beleza E vê aí O que vocês acharam E As mangueiras Disse aqui É fácil Pra mim ajeitar Eu tenho um rapaz Aqui numa cidade Vizinha Conhecido como Manguepeça Ele fabrica Dessas mangueiras Do tamanho que você quer Do jeito que você quer Com a mitola Que você quer De tudo Então Conseguindo ajeitar Os pistões Conseguindo ajeitar O comando agora A bomba nós já temos O mais difícil É o pistão O comando Nós compra na internet Beleza Um forte abraço aí Eu estou indo nessa Valeu